A feira é uma boa oportunidade para comprar alface, banana, cheiro verde, macaxeira, gerimu, mamão e rúcula. Tudo agroecológico e saudável. A professora Fátima Souza aprovou a ideia. Eu gosto muito porque é livre de água tóxica. Então a gente aproveita para ter uma saúde melhor. A partir de 60 anos a gente tem que se alimentar bem. E alimentar bem é comer frutas, verduras e deixar essas outras coisas supérfluas que a gente costuma comer que não dá para a saúde. Aqui na Praça Rio Branco, centro de Teresina, os teresinenses podem encontrar uma variedade de opções. Esta feira é quinzenal e os feirantes comemoram a procura pelos alimentos saudáveis. A maioria dos feirantes são produtores de comunidades da zona rural de Teresina. Essa feira representa qualidade de vida para quem compra, benefício para a gente e é uma feira agroecológica bem redativa, tanto para quem compra como para quem vende. A gente não só pensa no recurso, a gente pensa na saúde. A nossa maior avaliação é em questão da saúde. A gente está comendo um bom alimento, a gente sabe que é um alimento saudável. A gente sabe diretamente de onde ele vem, sem ter história de atravessador. Então é uma avaliação, digamos que 90%. Pode comprar, sem medo. A nossa região lá, nosso território lá é muito bom. Quem quiser conhecer pode, é lá na alegria. Nós estamos acompanhados pela prefeitura, nós temos nosso técnico da prefeitura, nos observando em tudo, sabe o que a gente faz para dar tudo certo.